Então vamos se voar! Hoje eu vou dormir com essa estrela E que nós vamos querer te encontrar O nosso peito me levar Todos os passos em busca do meu braço Se leva com essa canção Você é a minha menina Você é ele E o meu braço! É a minha menina Eu sou o meu braço Isso me deu, eu sou o meu braço É onde eu sou pisesseation Isso me leva É a minha票 Eu sou eu acho que eu esqueça O que é que você é melhor de você? Tem um descoçado nesse livro O que é que você é melhor de você? O que é que você é melhor de você? E naquela sacação Você é a vida João Almeão, volta a mão acima Vamos embora Ai, ai, ai A força, amor E você é o meu Que você é de você A força, amor A força, amor Ai, ai, ai Amor, amor Você sabe que eu te quero Amor, amor, amor A força, amor, amor Assim, eu queria ensinar a música Tô só aqui